Eu te odeio! Você devia ser cancelado! Morre, diabo! Mais de um videozinho, né, Georgetta? É verdade. Oi, Náxicos! Agora sim, semana mais bombada do que a faixa de... E essa semana eu tive os dois vídeos mais vistos desse canal desde o começo dele. O filme da flopada da Xuxa e o da provável flopada do Lázaro Ramos. Também conhecido como Wagner Moura. É que na minha percepção são a mesma pessoa. E esses vídeos engajaram tanto, furaram tanto a bolha, que acabaram gerando um pouquinho de ágio, ameaças e muito mais. Então vamos homenagear essa galera que não sabe nem o que é piada, nem o que é ironia e nem o que é sarcasmo. Patiô, irmão! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal a crescer e existir de várias maneiras, sendo membro e clicando no botão Seja Membro. Lembrando que planos a partir de... Tri-real! Você também pode fazer um live pix, o link é esse que está na sua tela na descrição do vídeo, ou você pode fazer um pix tradicional. A chave é essa daqui. O valor é o que o seu coração mandar. Tira o escorpião do bolso! Agradecimento a esse elogiadíssimo editor, o Jorjeta do canal Jorjeta Oraplay, que fez essas edições bombásticas e a galera gostou demais. Parabéns, meu brother, foi incrível! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Vídeos novos, sempre de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, curtas diárias, e eu tenho alguns agradecimentos aqui, tá? Aos membros, Jaziel Rodrigues, minha camaradíssima Aline Santana, e seu marido Dudu Póvoa, e sua família linda, claro, galera do rock, inclusive, nóxicos, muito nóxicos, Wagner Souza, Carraster Norton Warrior, e sempre o meu camarada do dia a dia do WhatsApp aí, o Antônio Garcia, que ali com os seus dois meninos, sua família toda, assistem sempre esse canal e gostam muito. Braço, viu, Antônio? E a todos os mais de 27, talvez 28 nessa data, mil inscritos desse canal, pois é, nessa semana passada, eu ganhei 6 mil inscritos. E agradeço, então, a todos, porque todos e todas é redundância, todos é demência, diversidade de c******, e bora pro vídeo! Fala, família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Meu vídeo da Xuxa teve um ratio, né, que é aquela proporção de curtidas e dislikes de 99,2% de curtidas, 0,8% de dislikes, numa esfera de mais de 13 mil likes. Até o número é cabalístico, é 13. Claro que eu uso ironias, né, eu uso aciteis nos meus vídeos, mas tudo isso em tom de brincation. Eu não tenho nada pessoal contra a Xuxa, só não gosto da personagem e de tudo aquilo que ela fez na carreira dela. Eu acho, né, eu não sei até quando, mas que eu ainda posso não sinalizar virtudes. Mas a galera pensa assim, como eu gosto dela, tomara que você sofra com as suas piadas. Eu sei que estamos numa democracia relativa, mas você deve concordar comigo que o humor, ele sempre deve transgredir um pouquinho, senão ele não tem graça nenhuma. Eu aceito 100% das zoeiras que fazem comigo. Inclusive, quando o sarcasmo passa do limite, eu aceito também. Eu acho que zoar a galera, zoar quem quer que seja, é uma maneira de você ter uma sociedade mais saudável e mais feliz, por incrível que pareça. Ficar cercado de puxar saco falando só lambendo você, talvez te tire um pouquinho da realidade quando você sair do auge e perceber que você estava sozinho e que não era, as pessoas não gostavam tanto assim de você. Caiu na vala comum, o negócio fede. Por isso que a gente tem aí um monte de artista que fica deprê, né, quando cai aí, que a bigorna da realidade vem pra ele. Por isso que eu reforço aqui, Xuxa, brincadeira saudável, tá ok? E mais uma vez, não boicotem o filme dela. Tá bom. Primeiro comment, então, né, é aquele hate tradicional da galera que fica ofendida, tá, quando a gente faz algumas zoeiras, não entende, né, brincadeira, a não ser no seu círculo, né, essa galera se zoa bastante, dá bastante risada, pode falar de branco, pode falar do que eles quiserem do politicamente correto, mas quando fala de um artistinha que eles não gostam, o negócio muda de figura, né, aí a pessoa não merece nem estar viva, mas vocês estão aí completamente liberados pra me adjetivar do que vocês quiserem, salientar minhas qualidades negativas o tanto que vocês quiserem, porque nerdola nem é gente, e esse primeiro eu vou chamar de Paquito. Olha o que diz Paquito, ó. Cara, sua voz é ruim demais, impossível ver até o final, fora que a dicção nem é a pior coisa, a falta de carisma ganha, nem pra jogar hate em artista você serve, filho, desiste, dá não, né, emoji de bosta. Primeiro ele começa falando da minha voz, que é ruim demais, eu concordo, e eu falo isso direto no meu canal, eu não consigo entender como alguém me assiste, né, como alguém vê meus vídeos, é novo pra mim. Pode ser pela fofura do Henrico, que eu jogo no final do vídeo, ou pelo jogo que ficou passando ali atrás, fica curioso. E realmente, a dicção nem é o meu maior defeito, né, minha dicção é zoada, eu tenho gagueira, eu edito pra caramba, né, agora o Georgetta que faz, eu tenho que editar, que senão vocês não suportariam. Fala aí, Georgetta, não é verdade? Mas vocês descrevem um completo inútil, e não tem empatia para com a minha pessoa, porque se eu sou inútil, eu sou da bolha. Vocês deveriam me proteger, porque se fosse pela meritocracia, eu nunca conseguiria nada, não é assim que vocês veem? Bom, aí agora você me calou. Se você me quer, me leve para algum lugar. Mas eu percebo aí, na parte que você fala que eu não tenho talento, né, nem pra jogar hate em artista, eu percebi que você deu uma bilhada, você acrescenta ali umas risadinhas nervosas, tudo em caps, né, pra gritar comigo. Eu acho, eu acho que aí no seu íntimo, na sua casa, você deu risada das minhas piadolas, eu acho. Porque realmente aquele vídeo ficou muito engraçado, na sua extensão. Até eu achei, e eu tô certo nisso, né menine? Hum, você riu que eu sei, mas certeza que você segue a pele belinha no TikTok, não é? Adivinhem também? Acertou! E o meu vídeo, que você chama de hate, foi justamente sobre um hate, né, sobre uma mentira, que estaria havendo ali um boicote, bolsonarista, do Bozo, em cima do filme da Xuxa. E isso nem existiu. Isso não existe. Por isso que pra compensar a minha falta de carisma, e problemas na dicção, eu jogo um monte de piada, pra ficar, pelo menos, assistível o meu vídeo. Mas eu não vou desistir não, Paquito, porque o canal tá voando. Tá voando tanto, que tão me cobrando brevê. A Flavinha respondeu o comentário, logo abaixo, olha o que ela falou. Flavinha é f***, viu gente? Ui! Ódio do bem chegou com tudo, ou todes? Ai, nóxica, essa Flavinha, nóxica. E vamos então, ao segundo comment, que foi feito aqui, que é do Cici Fazuelli. É o italiano. Fazuelli. E Cici, ele acha que eu me importo com políticos. É claro que eu não sou isentão, né? Eu critico muito isentão, eu não seria um isentão. Mas, eu tenho as minhas escolhas embasadas em números, né? Essa galera gosta tanto de falar de ciência, eu realmente acredito na ciência dos números. Eu voto em quem arromba menos o país. Mas o que que o Cici Fazuelli falou? Quem é mais flopado? Uma fada veio me visitar? Ou a carreira política de Bolsonaro? Eis a questione. Esse é meu sotaque italiano para o Cici Fazuelli. No momento, Cici, no momento, eu acho que o filme da fada é mais flopado que a carreira do Bozo. Por que o filme não recebeu espontaneamente 17 milhões de reais? Mas eu concordo com você, porque a carreira do Bolsonaro no executivo foi flopada, né? Não passou de um mandato. No legislativo, eu já discordo de você, porque eu acho que ele fez até hora extra demais, né? Ficar mais de 25 anos lá sendo congressista não é uma boa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia na democracia. Porque eu não gosto que política que faz carreira com isso, mas ainda assim o filme é mais flopado. Mas eu só acho a rainha ruim, Tite. Eu só acho ela ruim. E eu posso achar isso. Você não acha eu ruim? Qual o problema? Eu também agora estou na mídia, né? Pouco conhecido, mas estou. E eu não tenho problema de você me achar horrível, ruim, monstro. O que você quiser. Mas eu acho que você também ficou meio empilhadinho, porque você viu que o meu vídeo furou as bolhas do algoritmo ali. E de repente eu bombei os vídeos essa semana de um jeito que nem eu esperava. Eu cheguei até a ter um pânico, né? Me deu até uma falta de ar. E ele falou assim, caramba, dei estourada aí. Eu mandei mensagem até para o Tony, do canal Heróis Demais, que eu não sabia muito o que fazer. Noob, né? Noob é isso aí. Bombou tanto que o Joe Rogan me chamou para hostear o podcast dele. Mentira, né? Mas olha o que o Tite Fadueli ainda falou. Ó, mais uma, né? Perdeu tempo comigo aqui. Vocês são meio doidos da cabeça. A Xuxa nem falou nada. Tão é ajudando a divulgar quando chegar no streaming. Bomba e eles ganham dinheiro. Da mesma forma. Eu que sou doido da cabeça. E a galera me xingando, falando assim, né? Totalmente triggered. Ainda dá risada no meio das frases. Eu não consigo entender. Eu sempre leio da forma literal, né? O comment. Eu sei que não foi exatamente assim que ele quis dizer. Mas é engraçado, né? Essa galera fica nervosa. E quanto mais nervosa, dá mais risada. Mas Tite, eu acho que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E eu concordo que eu acho que é uma loucurinha até saudável. E eu falo para vocês. Eu estou ajudando a divulgar. Eu quero que esse filme chegue a mais gente. Não boicotem o filme da Xuxa. Façam o inverso. E você sabe de uma coisa, Tite? Eu tenho certeza que você não foi ver esse filme no cinema, tá? Você vai poder ver no streaming agora. Você não foi ver lá no 4K, HDR, IMAX, Surround, 75 canais. Mas agora você vai poder ver na sua casa, tá bom? E eu acho que você também não vai ver. Porque se você gosta de hatear canal, que hateia quem você gosta. Mas você não vai ver o produto. Você é daqueles do Twitter, né? Não. Vou chegar no Twitter hoje, muito. Melhor que Marighella esse filme deve ser. Então já é uma boa pedida. Tudo que eu falei sobre o filme ser bom ou não boicotar essas coisas, pode ser que seja uma ironia, tá? Estou dando essa dica para você porque às vezes você não entende sarcasmo, não entende piada, né? Por isso ficar bravo. Mas pode ser que seja. Essa convivência do Tite com o politicamente correto acaba afastando o entendimento dele do que é o humor no mundo. Mas pode rir sempre, tá? Quando você mandar mensagem para mim, pode rir à vontade porque o riso ele renova, né? Sua alma ali, ele dá um up na nossa vida. Ou assiste Friends, né? Aquele humor ácido, politicamente incorreto que você deve amar e assiste escondido, né? Porque já tem gente cancelando quem assiste Friends. Seinfeld é horrível. O último, né? A cerejinha do bolo. Eu recebi alguns comentários como esse da galera que realmente não aceita zoeira. Tudo hate deve ter uma consequência grave porque é a galera do cancelamento. Que diz assim, ah, o seu canal é pequeno. Na outra semana, ah, o seu canal é de hate. Já não fala muito que é pequeno porque aí também já complica, né? Aí na outra semana que o vídeo bomba, que é a minha cabeça. Aciona o modo democracia relativa, liberdade de expressão, só se for para chutar cabeça de Bolsonaro de forma artística. E pega aí e encarna a carta do falso respeito. E ele disse assim, ó, e eu vou chamar ele de Sarna, né? Que era um ícone ali do programa da Xuxa. Respeito aí passou longe. Certeza que o processo vem. Sarna, é... Você percebe que essa galera é assim. Eu não gostei, tomara que você seja processado. Eu não dei risada, tomara que você seja processado. As piadas, né? Por mais que a gente odeie algumas zoeiras, algumas coisas, algumas sketches de humor. E eu também tenho isso. Por exemplo, às vezes eu vejo umas sketches lá do Porta dos Fundos. Mesmo não sendo um cristão, né? Alguma coisa assim. Eu sei que eles estão ofendendo ali. Mas, de maneira nenhuma, eu quero que nem saia do ar da Netflix. Porque aquele tipo de humor, simplesmente, não é pra mim. Talvez o tipo de ironia e zoeira que eu fiz no vídeo da Xuxa, não seja pra você. Porque você incorporou esse modo defensivo do politicamente correto, em que nenhuma pessoa pode sofrer nenhum tipo de zoação, por mais banal que ela seja. Que eu fiz. Zoações banais. No máximo, eu falei que era feia. E eu posso. É sensorial. A beleza não é uma construção social. Ela já teve o momento dela. Agora, ela não é mais. Não é assim? Não tem nada mais satisfatório do que você poder fritar alguém e falar. Eu libero isso no meu canal. Eu torço pra que os canais mainstream, essa galera mais cheirosa, me frite à vontade. O que você tá fazendo nada mais é do que uma reverberação do politicamente correto. É o jeito que você vive a sua vida. Você realmente não aceita mais piadas que não sejam feitas pelo seu grupinho. Eu aposto que você assiste canais aí que tem piadas e até ofensas muito, mas muito piores do que eu fiz no meu vídeo. O problema é que a democracia é relativa. Eu compreendo você. Por isso que você invoca o cancelamento. Vai que a justiça tem um viés progressista quando for a minha vez de acontecer alguma coisa. Eu sou advogado. Eu sei como é que é. Eu já vi injustiças acontecerem. Eu sei que piadas hoje desafiam qualquer conceito de certo e errado. A gente tem aqui comediantes que fizeram piadas e tiveram que pagar fortunas em processo. Eu consigo enxergar o que você tá querendo dizer. Mas eu acho ainda que zoeira é zoeira e foi o que eu fiz. Não tem nenhum tipo de maldade na minha zoeira a não ser zoeira. E gosto pessoal. Eu constatei alguns fatos no vídeo. Principalmente sobre esse fato do filme que flopou. A mesma coisa do Lázaro Ramos igualzinho. Que vai provavelmente flopar. Mas todo filme nacional praticamente flopa. Mas eu não tenho nenhuma intenção pessoal com ninguém. Que isso fique sempre bem claro. As pessoas acham que eu tenho. Por que eu vou ter algo pessoal? Eu só acho zoado o personagem. A celebridade é zoada. Por isso, por aquilo. Eu zoa a Raquelzinha Ziegler muito pior do que eu zoei com a Xuxa. Mas é muito pior. E eu nunca vi ninguém falar isso que você falou. Por quê? Porque você sabe que aqui no Brasil. O negócio do politicamente correto é mais complicado. Você sabe disso. Volte a sorrir, Sarna. Sabe? Eu até acho que você deve ter se divertido com o meu vídeo. E por ter se divertido ficou bravinho. Eu acho que é isso que acontece com as pessoas. Às vezes a piada lá em Trojeto é tão boa. E você não se conforma de ter rido de uma coisa de humor ácido. Que você quer perseguir. Você quer acabar com aquele teu sentimento. Você se sentiu mal por ter achado engraçadinho. Mas isso é a hipocrisia moderna. Tá bom? Então, sim. Eu fiz apenas piadas. Por mais pesadinhas que elas possam ter parecido. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. E hoje ele é o Gargoyles da SEGA para o Mega Drive. Que é um game ali de uma parceria com a Disney. Ele tem um gráfico bem parecido com o game Aladdin. E recentemente ele ganhou um remake. Um reboot. E o reboot é horrível. Deveria ter ficado nesse mesmo. Tem uns reboots que não precisavam ter saído. Esse ainda tem uma assinatura muito boa. Engraçado que eu não gostava muito desse game na época que ele lançou no Mega Drive. Mas há pouco tempo atrás eu rejoguei ele com o Save States. Terminei ele. E é um jogo até interessante. Mas fica essa dica aí. Um jogo de Mega Drive muito bonito. Gargoyles. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Bem como ver se você realmente está inscrito. Porque provavelmente você não estará. O negócio está bombando. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para deixar suvacuda. E precisa as alcântaras de cabelo em pé. E ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal. Pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser?